Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet, vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Olá meninas, tudo bem? Essa história da Angélica Histórias vai fazer você refletir demais sobre muitos assuntos. Eu tenho certeza que você vai amar. Antes de deixar o vídeo com você, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e já deixar o like. Não esquece de comentar aqui embaixo também. Beijinhos e bom vídeo! Quando eu tinha 16 anos, eu entrei num colégio para estudar à noite. Nessa época eu estava solteira, então eu amava sair com as minhas amigas, ir para a festa, curtir, enfim. E eu estava numa fase me sentindo muito livre também. Eu não queria saber de namoro, de relacionamento, não queria me apegar em ninguém naquele momento. Mas naquele colégio eu conheci um menino que me fez mudar esse meu pensamento. Na verdade, eu já conhecia de vista antes, porque eu tive um rolinho, sabe? Um pequeno lanço com um amigo dele. Mas foi no colégio que a gente se aproximou e eu conheci ele melhor. O Rafael, ele não tinha uma boa fama na escola. Todo mundo falava dele, que ele era safado, que ele era galinha, que ele namorava mais. Ele não respeitava a menina, ia trair ela na escola, enfim. Um dia, sem mais nem menos, o Rafael começou a olhar para mim, começou a mexer, começou a falar coisas do tipo Nossa, meu sonho é ficar com essa menina. Nossa, essa aí eu pegava, hein? E para ser bem sincera com vocês, eu gostava de escutar aquelas coisas. Porque eu achava o Rafael muito bonito e eu também me sentia atraída por ele. Passados alguns dias, o Rafael me chamou no Facebook e me mandou mensagem me pedindo meu WhatsApp. E nisso a gente começou a conversar, só que de início só como amigos, né? Não tinha nada demais. Só que conforme os dias iam passando, eu notava que ele estava muito mudado comigo. Por exemplo, na escola ele estava muito mais próximo. Ele ficava junto comigo até na hora do intervalo. Então eu comecei a perceber que as intenções dele comigo não eram só de amizade, que ele queria uma outra coisa. E aí um dia a aula acabou e ele me pediu se podia me acompanhar até em casa. E antes de responder que sim, eu falei para ele assim, Rafael, eu não vou poder aceitar. Porque eu sei que você namora, todo mundo sabe. E no seu Facebook está até lá ainda, relacionamento sério. Só que ele falou assim que não, que ele não estava com essa pessoa mais, que eles já tinham terminado. E que só estava ainda no Facebook dele, relacionamento sério. Porque o término deles era recente e ele estava esperando um tempinho para poder tirar. Eu acreditei em partes. Eu fiquei com um pezinho atrás, porque naquela época ele conversava comigo no WhatsApp, só de segunda a sexta. Nos finais de semana ele sumia, falando assim que ele estava sem internet, inventando um monte de desculpa. Só que com o tempo também, ele começou a falar comigo todo dia, a falar comigo o tempo inteiro. Então não tinha como acreditar, né? A partir daí eu tive a certeza que ele não estava com ela mais. E assim a gente seguia a vida, como se fosse namorado. Até que quando foi mais ou menos um mês depois, ele tirou esse relacionamento sério do Facebook e pediu para ficar comigo. É claro que eu aceitei e eu levei ele na minha casa para conhecer a minha família. Todo mundo da minha família amou o Rafael. Só que infelizmente, quando foi a minha vez de conhecer a família dele, a única pessoa que gostou de mim ou demonstrou gostar de mim naquela casa foi a irmã dele. Os pais dele não foram com a minha cara. E eu não sei se eles ainda tinham esperança que o Rafael ia voltar com a ex ou se simplesmente eles não gostaram de mim. Eu sei que um dia eu fui para a casa do Rafael e eu fiquei lá até tarde. Então assim, estava muito passado de hora para eu voltar para casa sozinha e a mãe dele me levou na minha casa. Quando a gente chegou na porta em frente à minha casa, ela olhou assim com uma cara de desprezo. Virou para mim e falou assim, é aí que você mora? E eu falei sim. E eu me senti tão mal, gente. Eu sei que realmente a condição financeira deles era muito melhor que a da minha família. Mas a forma que ela menosprezou a casa que eu morava naquela época me deixou muito magoada. Porém, isso não impediu que a gente continuasse junto. Eu só evitava ao máximo ir para a casa dele e ele que frequentava mais a minha casa. Enfim, tempinho depois o Rafael terminou a escola e entrou para a faculdade. E com isso, a gente passou a se ver menos, porque ele tinha uma nova rotina, mais corrida, mais ocupada. Mas ainda assim, a gente se via numa boa frequência. E eu já ia esquecendo de mencionar que enquanto eu e o Rafael estávamos juntos, ele tinha uma mania de ficar curtindo foto de outras garotas nas redes sociais, comentando, enchendo as meninas de elogio. E eu já era tão insegura comigo mesma. E aquilo me fazia ser mais insegura, entende? Só que eu era tão apaixonada por ele, que eu não conseguia falar. Aquilo me incomodava, mas eu não conseguia nem tocar no assunto com ele. Eu lembro uma vez, isso eu não consigo esquecer. Era um sábado e estava combinado que ele ia sair do trabalho direto para a minha casa. Nisso, ele me mandou mensagem falando que já tinha saído do trabalho e que estava vindo para a minha casa. E eu tinha comprado um monte de coisa para a gente comer, para a gente beber. Tinha escolhido um filme para a gente assistir junto. E nada do Rafael chegar. Passou uma hora, passou duas horas, três horas e nada do Rafael chegar na minha casa. Quando foi mais tarde, ele me mandou uma mensagem falando que ele não podia me ver, porque naquele dia ele ia ter que ficar trabalhando até mais tarde com o pai dele. Isso já eram dez horas da noite. Naquele dia foi a vez que eu fiquei mais desconfiada, mas ainda assim eu não consegui falar nada para o Rafael dormir. Quando foi no dia seguinte, no domingo, ele foi almoçar na minha casa. E nisso a gente almoçou, eu, ele, a minha família. E depois do almoço, eu fui para o meu quarto com o Rafael para a gente poder assistir um filme junto. Estávamos ali assistindo um filminho, quando de repente chegou uma mensagem no WhatsApp dele. E o problema que eu olhei, aquele contato estava salvo como amorzinho. E vocês não imaginam quem que era simplesmente a ex-namorada do Rafael. Eu não consegui me conter. Eu olhei para ele numa cara de raiva, sabe? Eu estava soltando fogo pelas ventas de tanta raiva. Só que ela olhou para mim e falou assim, não é nada disso que você está imaginando. A gente não tem nada mais. Acontece que eu fiquei tanto tempo com ela, que eu sinto sim um carinho por ela. E a gente ainda se trata sim com um carinho com o outro. Mais uma vez, eu não questionei. Eu simplesmente aceitei. Mas os meses iam passando e o Rafael não parava com aquela mania de curtir, de comentar as fotos das meninas. E enchia de elogio e maravilhosa e linda e perfeita e anjo. Enquanto as minhas fotos, ele nem curtia. Só para vocês terem uma noção. E aí, quando foi um dia, eu estava na escola e o Rafael me mandou uma mensagem. Que eu abro a mensagem. Eu queria nunca ter aberto aquela mensagem. Ele estava terminando comigo. Eu tive que me segurar, fazer um esforço, dar um nó na garganta para eu não chorar na frente dos meus amigos. Mas quando a aula acabou, eu saí correndo para casa, cheguei em casa e me desmanchei. Eu ficava me questionando. Será por quê? O que eu fiz de errado? Será que é por causa da minha aparência? Ou será que é por causa da minha condição financeira, que é bem inferior à da família dele? Eu não conseguia, sabe, entender o porquê que o Rafael tinha terminado comigo sem mais nem menos, sem me dar uma explicação. Ele só falou que não queria mais nada comigo. E ponto final. E aquilo me deixou no chão, muito mal. Eu acho que a gente pensa que se tiver uma explicação, a gente vai ficar melhor. Mas o negócio é que você não quer desapegar daquela pessoa que... A gente pensa que precisa para sobreviver, para respirar, né? Mas graças a Deus, os dias foram passando, os meses foram passando. Pouco a pouco, eu fui conseguindo superar o Rafael. Até que um dia, eu conheci um menino, que hoje é o meu atual namorado, que desde sempre me tratou bem, me tratou como uma princesa. Olha, não tem nem comparação, sabe? A diferença entre ele e o Rafael é enorme. Com ele, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto única, eu me sinto especial. O Rafael, ele nunca me fez sentir especial. Só que a história, ela não terminou por aí, não. Depois de tudo que eu já tinha terminado com ele, já tinha superado, eu descobri que aquele dia que ele não foi na minha casa, mentindo que estava trabalhando com o pai dele, na verdade, ele estava numa festa com a outra menina. E assim, essa foi a única vez que eu descobri. Mas com certeza, ele deve ter feito isso várias e várias vezes. Depois de alguns meses que eu estava namorando esse meu atual, né? Que eu estou com ele hoje, o Rafael me mandou mensagem me pedindo desculpa por tudo que ele tinha feito comigo, falando assim que eu merecia ter uma pessoa que me fizesse bem, que fosse boa para mim, da forma que ele nunca foi. E falando assim que ele desejava do fundo do coração que algum dia eu conseguisse perdoar ele de verdade. Eu só apaguei aquela mensagem e segui a minha vida, não ia me acrescentar mais nada. Só que uma coisa que fica na minha cabeça, que eu me questiono muito, é que será que quando eu me envolvi com o Rafael, ele realmente já tinha terminado com a ex dele? Será que eu fui errada? Eu tinha que ter investigado mais para ter certeza antes de aceitar ficar com ele? Será que eu era dependente emocional do Rafael? Sabe? Essas coisas ainda ficam na minha mente, eu ainda tenho essas dúvidas. E eu queria saber qual é a opinião de vocês. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.